Você é um cara de cagar fácil ou você tem dificuldades? Eu cago todo dia de manhã. Acordei cagando, já acordo cagado. É mesmo? E que já. Hoje você cagou então? Já, várias vezes. E não vai cagar mais? Hoje não, só de manhã. Você é um cara regrado? É. Você não é regrado com tudo na vida? Não, mas pra cagar eu sou bastante. E você não come de tudo? De tudo que vier. Tem um problema de você cagar cedo. Por quê? Se você é solteiro, por exemplo, já foi pro motel, dormiu no motel, e é aquele banheiro de vidro, Nossa, cara, isso devia ser proibido em motel. Como você ia cagar no motel com outra pessoa te olhando sentado lá? Mas você acha que o motel não é intenção, não é cagar. É. É pra meter. Mais vezes. E aí, tipo, já aconteceu comigo, tipo assim, faz tempo isso, graças a Deus, muito tempo, graças a Deus, de comer alguém no motel, aí dormir, tipo, pernoite, né? E no outro dia ter que cagar. E aí? Sacrifício, né? Porque não pode fazer barulho. Não, e aí... E é vidro, e a pessoa tá deitada. É. Então, tipo, eu ligo o chuveiro, aí você fica sentado no vaso, e de manhã, tipo, você bebeu, você comeu uns ovos de codorna um dia antes, umas salsichas. Sai peidando. Sai... Não é que você senta... Sabe aquele negócio aí, expressivo? E aí você liga o chuveiro, e a pessoa tá virada pra lá. Você fala, tomara que ela não vire pra cá e me veja cagando. Então você caga, e bate o pé ao mesmo tempo, tosse e assovia. Porra, é louco. Eu já fiz de ligar vídeo no YouTube e ficar alto, assim, passando um vídeo pra... Mas não dá, né, cara? Dá pra saber, né? Não dá, não dá. Porque tá no meio do... Hello, it's... Né? E o cheirinho da macela. Porque aqui ele não é fechado também, ele é... Tem a parte de cima aberta, né? Tem a parte de cima aberta também. Você vai muito em motel, cara? Eu parei. Depois que eu casei, eu parei. Nunca mais fui. Outra vez que eu fui no hotel foi com a minha mulher. Com a mulher você foi? Com a minha mulher. Mas eu tava namorando. Ah, tá. Essa história é real. Eu tava namorando, eu e minha mulher. E aí... Entramos de Curitiba, peguemos o carro e fomos pro motel. Nós tínhamos tomado um, nós tínhamos um chapuletado. Vamos? Aí, pô, foi um motelzinho da hora. Aí, cheguei no motel. Juro que isso é verdade, né? Lá em Curitiba tem a rodovia dos motels, a rodovia da Uva. Só tem motel de um lado e outro, de um lado e outro. Chegando, ele vira lá assim, 300 metros do motel, 300 metros do motel, quebrou a mossa cinética da barra de direção do carro. Nem sabia que existia esse nome. Mossa cinética. Faz o que essa porra? Não sei. O carro para. Ele fica... E parou. E aí, pô, o carro tá... Eu não sei dirigir, né? E aí, na época, minha namorada dirigindo, o carro bom morreu do lado do acostamento ali. A 300 metros do motel. É, o motel, tipo, era uma subida assim, né? E aí, tipo, e o carro quebrou aqui. E aí, ele tentava ligar e não dava a partida, não dava nada. Tipo, quebrou um caralho. Cara, isso, uma da manhã. Caralho. Com o pau duro. Não, sim. Louco de cachaça, isso o quê. Aí, eu vou ligar para o seguro. Aí, ligou para o seguro. Que o seguro da direita dá um guincho, né? Ligou para o seguro e dá um guincho. Beleza. Vilela. Aí, o carro falou, tá, vocês estão aí. Até 50 minutos o guincho chega, beleza. Em Curitiba, eu acho que, por média, assim, deve existir uns dois mil guincheiros. Eu acho que deve existir. Por média. Em 50 minutos, vem o guincho. Quem é o guincheiro? Meu cunhado. Ah, vá, cara. Juro para você. Meu cunhado é guincheiro. Mano, que situação. E ele presta serviço para essa seguradora que ele prestará serviço. Lá vem nós lá, encostadinho. Lá vem o guincheiro. Meu cunhado. Falou, o que vocês estão fazendo aí? Tambor. Porra, cara, é o OBR. Tem uns motel aqui, cara. Pois é, né? E aí, porra, meu cunhado começou a rir para caralho. O que vocês estão fazendo aí? Tem vontade de falar, vem comer tua irmã, essa vagabunda. Aí ele botou o carro em cima de um guicho e nós fumamos dentro do carro em cima de um guicho. E eu falei para mim, é bom nós meter agora, né, cara? Ia ser do caralho, velho. Eles vão levando um guicho. História para contar, cara. Porra, eu não quis dar não. Não, e não rolou uma motel nessa noite também, esquece. Não, pode não. Leva o carro. Acabou tudo. A foda e tudo. Porra, mas é surreal. O cunhado ir buscar, bicho, vai tomar no cu. Nunca faça coisa errada. Sempre tem alguém vendo. É. Sempre. Não adianta. Não adianta.